Oi gente, tudo bem? Pra começar, desculpem A péssima luz tá escuro E tô no meu quarto Meu quarto é escuro mesmo Pra completar eu acabei de quebrar a lâmpada da minha luminária Caiu da minha cama E patifou-se no chão E só vou comprar a lâmpada amanhã E uma coisinha também Nada a ver, mas que eu vou falar Porque acho que me surpreendeu Acho que não só a mim, como a todos que estão sabendo dessa notícia É de que o Michael Jackson teria falecido Assim, eu gostava dele Não é porque eu era fã Ou via aquele monte de música Mas quem nunca tentou dançar trailer Ou ouviu uma música dele Ou assistiu um DVD que era um Puta show, desculpa O meu linguajar Mas era um tremendo show Não era nem show, era um espetáculo, na verdade Então assim, tem sites Já dizendo que ele teria falecido Pra quem não sabe Ele foi encontrado na casa dele Com parada cardíaca E segundo os bombeiros Ele já teria parado de respirar E dentro da ambulância Eu teria feito a massagem cardíaca Segundo o site TMZ Que é dos Estados Unidos Bem conhecido E um outro portal Reuters Não lembro bem É que ele teria falecido A 15 para 7 Que eu achei aqui no No horário aqui do Brasil Que ele já teria ido morar com o meu pai do céu É triste, né? É chato Porque assim, quem, né? Nunca Ouviu falar do Michael Jackson Quem, assim, é É fogo, né? Então A música hoje Viu sem homenagem Ao Michael Jackson, tá? Então, tá Mas vamos Olha o que interessa, tá? Eu vou responder A uma tag da Roberta Hoje eu sei que eu tô atrasada Mas eu só tive tempo Agora De estar respondendo essa tag Que é a dos acessórios Eu acho que é 5 acessórios Assim, o que os Os que eu mais gosto Não lembro Acho que é isso 5 acessórios preferidos Não lembro Eu separei 5 Enfim, vou mostrar alguns Tudo 25 de março Viu, gente? Tudo beijo Tudo 25 Então, primeiro Essa pulseirinha aqui Ela é de elástico, ó São 3 3 pulseirinhas juntas Com o pingentinho De coração De elástico Eu adoro essa pulseirinha Ela é super simples Super básica Mas eu sempre tô com ela Eu adoro Ela é bem Bonitinha O segundo É esse brinco aqui De onça Que eu ganhei Do meu namorado Que eu adoro Sou super piru É um só mesmo Coloquem O que Orelha você quiser Mas é esse brinco aqui De oncinha Bem bonitinho, né? A minha cara Quem me conhece sabe E é isso Não tem ordem, tá? Do primeiro Segundo Terceiro Favorito Eu tô mostrando Assim O que eu tô pegando aqui, tá? O terceiro É esse brinco aqui Super 25 Olha quem tá estampando aqui A maio do Caminho das Índias Eu nunca gostei muito de dourado Só que eu não sei De um tempo pra cá Eu tô gostando É estranho Eu nunca gostei Eu sempre preferi É prata Dourado nunca foi A minha cara não Mas não sei Comprei esse brinco aqui Agora eu tô gostando É um brinco Assim, bem compridão Com pedrinhas verdes 25 de março Puro Esse aqui é legal Ele fica bem compridão Gosto do ele pra caramba Ele é meio pesadinho Mas eu adoro Oi, gente Eu sou a Maia Me assistam Hoje Às oito da noite Retardada é, né? Vamos lá Continuando Já foram três, né? Agora um outro Que é esse aqui Ai, eu adoro Adoro Eu amo Amo É um escapulário Que eu ganhei de aniversário Da minha tia Nesse ladinho aqui Lógico Acho que vocês não vão conseguir ver nunca É a imagem de Nossa Senhora E do outro lado É Jesus Cristo Acho ele lindo Não tiro pra nada Exato pra fazer o vídeo Opa, deu uma roscadinha Aqui Ai, não acredito Tira de ir continuando Porque eu consegui dar nó No meio escapular Agora eu já desfiz Então Eu gosto bastante Dele De todas Aqui é o meu preferido Adoro, 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 adoro E o último É esse joguinho aqui De pulseiras Uma dourada Duas douradinhas E uma de oncinha Eu adoro Eles Ele Eles, né? São três Bem legal Uma roupa lá Preta Ó Chique Que lindo Ai, gente Eu adoro Todas essas coisas Ai, gente Eu tô fazendo vídeo aqui Prestando atenção Nas notícias Do Michael Jackson Não sei Quando eu vou postar Esse vídeo Hoje é dia Pai Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia 25 De junho de 2009 Quinta-feira E eu acabei de ver a notícia Estou vendo aqui no noticiário Na televisão do meu quarto Se vocês ouviram alguma coisa de fundo É a televisão, tá? E é bem triste, né? Eu sei que o vídeo Não é pra falar de coisas tristes e tal Mas eu acho que é meio Meio difícil não ficar, né? Eu tenho 19 anos Gosto, assim, de Michael Jackson Porque meu pai gosta Ele tem vários DVDs E a gente acaba, acho que Que aderindo ao gosto, né? Das músicas e tal E é triste mesmo É chocante Porque uma pessoa Uma pessoa fala uma coisa Outra pessoa fala outra coisa Já acabaram de falar Agora a notícia Que não é confirmada A morte dele Mas já tem vários sites Que ele já teria morrido Que não sei o que Já tem até a hora Mas o hospital ainda não confirmou nada É tudo bem estranho Bem esquisito Bom, mas enfim Fazer o que? A hora chega pra todo mundo, né? E é isso Creio que Se ele Foi morar com Jesus mesmo Creio que Acho que lá Ele estará Bem melhor Do que a gente, né? Nesse mundo tão doido É complicado É complicado Mas voltando ao foco Do vídeo Esses foram os meus seis Acessórios preferidos Seis, não, cinco Um Dois Três Quatro Cinco Ah lá Mais um site Confirmou a morte Do Michael Jackson É Acho que ele se foi mesmo, né? Bom, então É isso Mais uma vez Desculpa minha luz Eu consegui quebrar A lâmpada da minha luminária Quer dizer Não foi eu não Ela caiu sozinha da minha cama Foi sem querer E é isso Roberta Espero que você tenha gostado E desculpa a demora, tá? Beijo, gente Tchau Tchau